I'm gonna love you Fala galera, tudo bem com vocês? Darlan Braga aqui falando Hoje eu vim trazer mais um vídeo de estudo de tatuagem pra vocês aqui no EVA Hoje o desenho que a gente vai estar fazendo no estudo é esse daqui Eu montei essa arte E a gente vai fazer ela hoje, tá bom? Se você está chegando aqui agora no canal e ainda não conhecia Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra acompanhar cada vez mais os vídeos que eu estiver publicando por aqui A ideia no vídeo, nesses vídeos que eu estou gravando É de estar compartilhando esse momento de aprendizado meu aqui com vocês E de alguma forma espero estar contribuindo também com algumas dicas Se você ainda não deixou o like no vídeo, já clica aí embaixo e já deixa seu gostei aí nesse vídeo Que eu espero com certeza estar ajudando vocês de alguma forma E essa é uma forma que você pode contribuir também pra que a gente cresça cada vez mais aqui no canal Beleza? Então, simbora pro estudo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí